O dia não chega toda manhã Serra do Navio Muito bem Esse aqui é o corredor, qual é o seu nome? Arte TV José Maria Primeira vez que você participa da corrida Primeira vez e estou feliz já Primeira corrida em Serra do Navio, estou aí presente Com certeza, os veteranos em ação Parabéns aqui na cidade Que está completando os 32 anos E se Deus quiser graça, Deus que venha mais pela frente Muito obrigado por estar aqui participando Meu nome é Flecha e eu queria falar uma coisa Todos nós estamos correndo Estar vivo significa correr Uns correm de algo, outros correm para algo E outros correm para alguém Não importa o quão rápido você seja O tempo sempre vai lhe alcançar Por isso eu digo aos jovens Não desperdicem o maior dom que vocês têm Que é a juventude Flecha sendo flecha E os parabéns à Serra do Navio? É, parabéns Vou botar para quebrar dessa Muito bom Pessoal aqui no making of Aqui gente, olha a neblina lá atrás Aqui na Serra do Navio Em instantes vamos dar o início à corrida Agradecendo a Prefeitura Municipal De Serra do Navio Do Mestilar Sempre no coração da gente Em Macapá e Santana E Supermercado em Santa Lúcia Presente no meu, no seu No nosso jeito de viver Dois anos É, de muita história Muito trabalho E está de parabéns a todo mundo aqui em Serra do Navio Vamos ver hoje o Ligerinho na corrida Na verdade Segunda vez em Serra do Navio aqui Correndo aqui Aham Ah, segunda vez Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Aqui hoje Aham Bom demais, né O creme está bom hoje também Da Serra do Navio Olha só Distribuindo aí a numeração Qual é o seu O número que ele pegou aqui Deixa eu ver lá 002 E o seu Qual é o seu? 18 Muito bem E o seu, minha querida Qual é o número? Número 19 Tá Qual é o seu nome? Arte TV de Macapá Silvana Silvana Serrana? Sim Olha Primeira vez que participa da corrida ou não? Do aniversário Primeira vez Parabéns Serra do Navio Aham Muito bem Qual é o seu nome? Diana Serrana, nasceu aqui na Serra? Isso Olha Ele é legítima de Serra do Navio Ah, seus parabéns ao aniversário 32 anos de Serra do Navio, né Arte TV Parabéns Serra do Navio Feliz 32 anos E a corrida é a primeira vez que você participou ou já participou? Isso não, vou participar E você, é serrano, meu jovem? Não, não, sou Macapáense Aham Primeira vez, estou participando da corrida aí Muito bom, importante E quero parabenizar a Serra do Navio pelos seus 32 anos Seu nome? Marcos E o seu nome? Michael Serrano? Não, Macapáense Aham Ah, tá Eu queria aí desejar um feliz aniversário aí pra Serra do Navio, 32 anos Ivan, seus parabéns à Serra do Navio, 32 anos, Arte TV Isso, 32 anos, obrigado Vamos por aqui Participar dessa corrida aqui com os amigos Primeira vez você participa da corrida? Essa aqui é a primeira vez Aham Muito bem Tá certo então Olha aí gente É a segunda corrida Parque do Turmo Kumac No aniversário de 32 anos de Serra do Navio Aí os seus parabéns à Serra do Navio, 32 anos Parabéns Serra do Navio Pronto Já disse Os seus parabéns à Serra do Navio, Fabiano Parabéns Serra do Navio Parabéns ao meu município por estar completando 32 anos e com uma nova administração Que a terra está de parabéns, né? Dois anos aí Espero que ela continue aí linda e maravilhosa Neblina Olha aí Olha Muito gente Daqui a pouco vamos dar início Aqui ao nosso lado está o secretário de Saúde, Max Franco Hoje, durante a programação, a Secretaria de Saúde irá dar um apoio logístico com as ambulâncias Com carros de apoio na distribuição de água E durante todo o dia irá acompanhar o evento com a ambulância e uma equipe multiprofície O secretário Raniel Rodrigues, de Assistência Social É um feliz aniversário para o município de Serra do Navio, que hoje completa 32 anos Estamos hoje engajados nesse momento muito importante também, que é na segunda corrida do Tumacumac E a gente quer que o município cresça, que o município desenvolva E a gente tem nossos parabéns a todos os munícipes que fazem parte desse grande município E aqui é o nosso secretário de obra, Marcos Brent Hoje eu quero parabenizar a Serra do Navio, a população, essa população guerreira que vem lutando há muitos anos, né? Todo mundo sabe a história de Serra do Navio Então isso é muito importante para a gente, tá bom? Eu fico muito grato em estar participando hoje aqui desse evento E atenção, um instante já vai começar a corrida Momentos finais, momentos finais Um desses vai ser o ganhador aí da corrida dos 32 anos de Serra do Navio Aqui está a secretária de Finanças do município de Serra do Navio, Janete Cardoso Fazer esse apoio aí de participar A gente está querendo participar do futebol, do vôlei Se Deus quiser, vai dar essa força aí porque o município precisava, né? Desse renovo de esportes e incentivos O nosso município merece, né? Essa comemoração, porque é um município guerreiro, né? Então, nossos munícipes precisavam, né? Desse momento de lazer A prefeita já chegou aqui, parece que vai ser ela que vai dar Vai fazer a largada aí e tal Já está aqui entre nós A prefeita Paulinha Santos de Serra do Navio Em instantes vamos dar início à corrida Segunda corrida 2024 Nos 32 anos de Serra do Navio E aqui está a prefeita Paulinha Que vai nos comentar um pouco Dessa vasta programação de aniversários de 32 anos da Serra do Navio E os parabéns Arte TV Bom dia Hoje é dia 1º de maio, aniversário do nosso município E vamos iniciar com uma corrida aqui A segunda corrida, Parque do Tumbocumac E a partir daqui a pouquinho Nós vamos estar lá no vestiário Comemorando o aniversário do nosso município E você e sua família estão convidados A vim prestigiar juntamente conosco Oi minha galera maravilhosa de Serra do Navio Aqui a cantora Letícia Olli A Estourada E no dia 1º de maio Vamos estar aí com vocês Comemorando, celebrando Os 32 anos de Serra do Navio Vai ser um prazer estar com vocês Uma festa recheada de atrações Para vocês dançarem, brincarem E se divertirem muito E claro que eu não poderia ficar de fora Dessa super comemoração Que é uma realização da Prefeitura de Serra do Navio Em nome da Prefeita queridíssima Paulinha Eu vou estar aí junto com vocês Nesse evento, nessa festa, nessa alegria E eu te espero, hein Eu te espero Dia 1º de maio No aniversário de 32 anos De Serra do Navio Um beijo E até logo Quero economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Conforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um bicho Que não é brincadeira Em matéria De facilidade E conforto Ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja Do Amapá Pode espalhar É Domestilar Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domestilar O que precisar A gente tem Domestilar É amor de verdade A gente tem também E fica ali no seu coração Felicidade É ter amizade Que a gente tem Domestilar Vai realizar o seu sonho também Ei O número 1 Em comprar sucatas Em Macapá É o sucatão do preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Em sucatão do preto E o Demar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do preto Vem Qualidade E sabor É no frigo Pelé Boar Eu gosto de comprar lá Desde 1999 Já é aberto Tem o melhor da carne Pra churrasco Pra cozido Tem os melhores churrascos Tem galeto Também Aquele açaizinho Delicioso É o frigo Pelé Boar Também dispõe De refrigerantes Coca-Cola Em garrafa Bebidas Gelimpo E funciona Desde 1999 E aberto De domingo A domingo Obrigado ao frigo Pelé Boar Jovino de Noir Noir No Beró Aproveite o tempo Vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada Construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9 9143 89 42 E 9 9101 5005 Ligue Faça o seu orçamento E entregamos Na sua casa A pontuada Construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada Construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Hoje é dia 1º de maio Aniversário do nosso município E vamos iniciar Com uma corrida aqui A segunda corrida A corrida Parque do Tumbucumac Uma foto aqui Com os secretários Uma selfie Uma foto aí Com os corredores E vão começar a largada Da corrida Vamos ver Vamos ver Acompanhar aqui Pelo programa ArdTV A segunda corrida Parque Montanhas Do Tumbucumac 2024 Fazendo parte Aí então Dos 32 anos De Serra Do Navio Minha gente Aí é porque Nós estávamos Atrás Da carroceria Da picape E Entendeu Aí esse pedaço Aí gente É de chão Então É assim mesmo Mas está valendo A pena Olha aí Vamos lá Vamos também Ter a presença Do ministro Valdez Góes Né É No alusivos Aos 32 anos De Macapá Olha aí A participação Masculina E feminina Enfim Vamos acompanhar Claro sim Olha o Ministro Valdez Góes É uma brincadeira Foi uma esportiva E a vitória Já era esperada Sim Sim A gente prepara Para isso Para a gente Conhecer lugares Fazer turismo Bem melhor Primeira vez Em Pedra Branca Aqui E aqui na Serra do Navio Também primeira vez E a gratidão De estar aqui Fazendo essa festa Conhecendo os pontos turísticos Conhecendo esse povo Amante da corrida Então a gente Sempre está aqui Mesmo Para agradecer Todo o carinho do público A sua opinião Do percurso Feito da corrida Do aniversário Excelente Excelente Cinco quilômetros É um percurso Justo De cinco quilômetros É um percurso De resistência É aí que entra O verdadeiro adorador A prefeita aqui Chegando a prefeita Paulinha Santos Podemos Exibir Cumprimentando As funcionárias O pessoal que está Olha Deu para Fazer o registro É aí Muito bem Muito bem É que a prefeita A prefeita Paulinha Ao lado do ministro Da integração Valdez Góes Olha 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 Aí o ministro Da integração E desenvolvimento Regional Valdez Góes Olha aí Olha só Olha só Fazer aí Para fazer aí O registro E a selfie Não vamos fazer Os dois O vídeo As imagens Junto com a prefeita De Serra do Navio Paulinha Santos Aí o ministro Valdez Góes Cumprimentando Aí É Os fiéis Saudar Guarda Municipal Sendo acompanhada Pela prefeita De Serra do Navio Paulinha Santos É Podemos Observar Aí momentos Para Fotos Selfies Enfim E um grande Público Nos 32 Anos De Serra do Navio Do Amapá Olha o bolo Aí dos 32 Anos Ministro Valdez Góes No aniversário De Serra do Navio E o que dizer Dessa história De 32 anos Serra do Navio Ministro Mas passa um filme Porque eu fui Deputado constituinte De 91 Fizemos a constituição Do estado E em 92 Eu O deputado Já No legislativo Tivemos a oportunidade De votar Para criar Aqui o município De Serra do Navio Pedra Branca Porto Grande Pracuruba Itaubau E Putias Então passa um filme Lógico Muitas lembranças E de Serra do Navio Está hoje bem cuidada Pela prefeita Paulinha Nós nos orgulhamos Muito da história De Serra do Navio E dos serranos Certo E eu estou aqui Na condição de ministro Do presidente Lula Também representando O senador Davi Para dizer que o que estiver Ao nosso alcance No Ministério De Desenvolvimento Regional No governo Lula Que vai estar agora Quinta e sexta Amanhã e depois Uma caravana Com todos os serviços Para atender os prefeitos O governo do estado Do município Do estado Nós estamos à disposição Temos recursos Do ministério Aqui da integração Aqui para a Serra Muitas emendas Do senador Davi E nós queremos Além de cantar os parabéns Nos congratularmos Que essa história De 32 anos Reafirmar os nossos compromissos Aqui Todos os encerramos Aqui o amigo jornalista De longas datas Marcelo Rosa Em Serra do Navio No seu aniversário O que dizer Desse querido município O Marcelo Rosa Arte TV Bacana Estamos aqui Acompanhando o ministro Valdez Nessa festa Município maravilhoso Serra do Navio Essa região toda É uma região muito bonita E hoje é um dia especial Seis municípios Comemorando o aniversário Hoje O ministro aqui Prestigiando Nós estamos acompanhando Agora aqui em Serra do Navio Depois vamos Para a Perda Branca Do Amapari Porto Grande Enfim Passar para um circuito Aqui Nesses nossos maravilhosos Do nosso querido Amapá E a saudade do Amapá É grande Sempre grande Estamos lá em Brasília Mas frequentemente Vemos aqui Para acompanhar A vida Daqui do nosso estado Que é a nossa base E como é que faz Para conseguir o açaí E o açaí O taperebá Aqui do Amapá Só encomendando Só encomendando E quando a gente vem A gente aproveita Para levar também Para fazer Que a gente não pode Ficar longe Do que é bom Aqui no nosso querido Amapá A gente vai ter uma oração Agora com o pastor Davi Agradecer a toda A população Serrana e Cívica Que já se encontra Nesse lugar Agradecer a todas As autoridades Os vereadores Que estão aqui Agradecer a prefeita Paulinha Pelo empenho Esforço E dedicação Para esse dia Se tornar realidade Agradecer também Aqui o nosso ministro Valdez Góes Que já está aqui conosco Prestigiando Esse evento Muito obrigado Ao ministro Valdez Quero agradecer também A toda a equipe O corpo técnico Da prefeitura Que se empenhou Trabalhou E se dedicou Para esse dia Virar também Realidade Realidade Nós estamos Muito felizes Nesse momento Abençoado Ao qual Deus Proporcionou Para nós Então que o Senhor Governe essa nação Que o Senhor Governe esse município Que o Senhor Governe a gestão E que abençoe Todo o povo De Serra do Navio Deus abençoe Nesse momento Nós vamos fazer uma oração Feche os teus olhos Coloque a mão No seu coração Peça a Deus As suas bênçãos Peça a Deus Sempre sua proteção E sempre Tenha o seu nome Porque é o melhor Que podemos fazer Vamos lá Senhor nosso Deus Maravilhoso E eterno Pai Nós te agradecemos Ó Deus Nesta manhã Obrigado Papai do céu Por mais um dia de vida Obrigado Pela tua misericórdia Senhor Ter se renovado Esta manhã Obrigado Senhor amado Pelo sopro da vida Pela família Pelo lar Obrigado Obrigado pelo dia Senhor E obrigado Por este momento Que nós estamos aqui Ó Pai Em comunhão Senhor Queremos agradecer Por este momento Pai A qual tu proporcionou Para todos nós Que tu nos dês Senhor Um dia Abençoado Que tu abençoe A cada família A cada pai De família A cada mãe De família Que está Que está aqui Nesta manhã Hoje Senhor Dando saúde Força Vigor E ânimo Pai Para continuar A sua jornada Que este município Pai Seja abençoado Pelas suas mãos Que este estado Seja abençoado Pelas suas mãos Pai Colocamos as lideranças Pai O governo As autoridades Todas nas tuas mãos Senhor Que tu esteja Na condução Trazendo Pai A tua paz Trazendo O teu refrigério E trazendo A tua providência Para nossas vidas Fique meu Deus Sempre aqui neste lugar Se sinta vontade Neste município E que a tua chuva Seródia Da tuas bênçãos Recaia sobre este lugar Muito obrigado Senhor Abençoe a todos Os trabalhadores Por este dia Abençoado Que nunca falte Senhor A saúde A fé E a força Para continuarem lutando Para a honra E a glória Do teu nome Nós te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Senhor E amém Dê uma salva de palmas Jesus Obrigado a todos O dia Nós chega Toda manhã Oi minha galera Maravilhosa De Serra do Navio Aqui a cantora Letícia Olli A Estourada E no dia 1º de maio Eu vou estar aí Com vocês Comemorando Celebrando Os 32 anos De Serra do Navio Vai ser um prazer Estar com vocês Uma festa Recheada De atrações Para vocês Dançarem Brincarem E se divertirem Muito E claro Que eu não poderia Ficar de fora Dessa super comemoração Que é uma realização Da Prefeitura De Serra do Navio Em nome da Prefeita Queridíssima Paulinha Eu vou estar aí Junto com vocês Nesse evento Nessa festa Nessa alegria E eu te espero Eu te espero Dia 1º de maio No aniversário De 32 anos De Serra do Navio Um beijo E até logo Pensou em construir E tá cansado De correr atrás de preço? Então não perca mais tempo E venha para aço Corte e dobra Do Amapá E paraferros Agora ficou muito Mais rápido construir Temos os melhores preços Um ótimo atendimento E o melhor Rapidez e agilidade Na entrega Com profissionais Altamente capacitados Confeccionamos Com sertina Laje Alambrado Colunas Vigas Safatas Prontas de acordo Com o seu projeto Sem desperdício De material E economia Da mão de obra Agora chegou Mais uma novidade Nossa máquina De confeccionar Malha pop Venha e faça Um orçamento Sem compromisso Estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José dois meia cinco Próximo ao posto de combustível Perpétuo Socorro E na Avenida Marcílio Dias Meia dois sete Próxima Escola Augusto dos Anjos Laguinho Pensou em comprar carnes Para cozidão Churrascos assados de panela Lembrou do frigo popular Que tem tradição Qualidade e sabor Frigo popular Além de suínos Carne de sol Charques feitos com a qualidade Do frigo popular Aproveite De segunda a sexta Das sete às treze Das dezesseis às vinte horas E nos sábados Até às vinte horas Domingo Das sete às treze Frigo popular Aceitando cartões Pix e vale alimentação Rua Claudomiro de Moraes Seis cem e cinquenta Buritizal Nove Oitenta e quatro Dezenove Vinte e oito Trinta e nove Frigo popular Tradição em qualidade Posto Gol É Ipiranga É qualidade É bom atendimento É tradição Que já vem de pai para filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A mãe natureza Quando você precisar De um combustível De qualidade Bom preço Atendimento De procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na avenida São Paulo Pensou em combustível de qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá E Posto Machado Em Santana Precisando de madeiras brutas Aparelhadas Beneficiadas Com qualidade Bom preço Atendimento Aceita cartões Aceita Pix É a Madeireira JP Ali no canal das Pedrinhas É tradição De mais de 30 anos No mercado Bom de preço Atendimento E qualidade em madeiras Vai lá Tá certo Madeireira JP Com certeza Com certeza ele tapa aí Olha aí Tem até as marcas aí Das varas aí Para pescaria Aqui a casa dele Pequeno trapichinho na frente Olha aí Olha aí Com o jardinzinho aí E o rio Bom para eu tomar o banho Para pescar Pesca aí da cabeça do trapiche se quiser De caniço De caniço Enfim Correto Assim é a nossa Amazônia Né As nossas florestas Comunidade Ribeirinhas Que não são poucas Né Do nosso Amapá Né Muito bom Respirando esse ar puro Fazendo o que a gente gosta Aproveitando a vida Porque só se vive uma vez Minha gente E o bom da vida É isso É viver É fazer o que a gente gosta Que é de De suma Importância E aí é A banda de música Da guarda municipal De Serra do Navio Nos 32 anos Do município Acompanhe Música 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 Doreli Representante da câmara Vereadores da Serra do Navio Vereadora Eli Ministro Da Integração Desenvolvimento e Integração Nacional Valdez Góes Prefeita Paulinha Santos Por esse aniversário de 32 anos Nós queremos aqui desejar ricas bênçãos Nesse lugar Que o senhor esteja com seu braço estendido Quero aqui parabenizar No nome da prefeita Paulinha Nesse novo tempo A qual o nosso município está vivendo Também não posso deixar de agradecer ao ministro Valdez Que sempre tem nos ajudado, nos apoiado E continue conosco, ministro Nos dando essa força Nós de Serra do Navio Nós somos gratos Temos a honra De ter Integração e desenvolvimento regional O senhor Valdez Góes Vai fazer o seu pronunciamento Bom dia Bom dia a todos e a todas Agradecer carimosamente Paulinha Em seu nome Prefeita do município de Serra do Navio Número Número Representando todos os vereadores e vereadoras Em nome do pastor Davi Pelas orações aqui Já proferidas Na abertura dessa cerimônia Os membros da banda de fanfarra Guarda municipal Os maratonistas Os servidores civis aqui Do município, do estado Enfim, trabalhadores e trabalhadoras Minhas saudações e meus agradecimentos aí Pela hospitalidade também Eu queria antes Um jeito que estou aqui em nome do presidente Lula E também me permitem em nome do senador Davi E ao fazer o passo em nome de toda a bancada federal Os oito deputados federais E também o senador E o senador Rambolfe Porque todos eles têm trabalhado igualmente Pelo estado amatal Os deputados, senadores E estão distribuídos em várias agendas Os deputados, senadores E o senador Davi Têm que retornar ao Brasil Deve voltar hoje à noite Por conta de uma reunião Na comissão de justiça e redação Para botar matéria de interesse no Brasil E por isso não está aqui Se não estaria Com os parlamentares Então os parlamentares estão em atividade ontem E permaneceram assim Mas estamos aqui Em nome do governo federal também Amanhã e depois, Caminha Nós temos todo o governo federal na Amapá Todo o governo federal Está eu como ministro O ministro Érico Dias Que é o desenvolvimento social Que cuida dos programas sociais do Brasil Que mudou sua família Tanto os outros Já está em Matapá O ministro das comunicações Juscelino Já chega hoje à noite Que vai inaugurar o cabo de Fibraótica Que foi lançado lá em Belém Há um mês atrás E agora chegando na Amapá Para reforçar a questão Da conectividade O ministro do esporte Fufuca O ministro Padilha Que coordena as relações institucionais Do governo do presidente Lula E todos os serviços Inclusive, antes de parabenizar O município de Serra Pedindo, né E eu sei que está todo mundo Trabalhando muito Por conta do aniversário Mas nós precisamos Que a Paulinha Que os vereadores e vereadoras Que os secretários municipais Enfim, os movimentos, né Sociais Aqueles coordenados Por presidente De instituições Estejam quinta e sexta-feira Em Matapá Porque lá tem todos os serviços Lá vai se tratar De todas as emendas federais Todos os programas Do governo do presidente Lula Aqui para a Serra do Marvio E para os outros municípios Para o Estado do Abatá E para o governo do Estado Os interesses de empreendedores Os interesses do movimento social Então é o governo presente Uma coisa é A Paulinha faz isso Porque ele vê pouco tempo Com a gente Então vai lá em Brasília Vai em vários ministérios Mas você encontrar em dois dias Todos os ministérios ali Com seus serviços Como se fosse um grande mutirão Ajuda muito Então fica aqui Essa recomendação E por fim Parabenizar o município De Serra do Marvio Trinta e dois anos de história Estamos comemorando Trinta e dois anos Do nosso amado E município Uma palavra agora Prefeita De Serra do Marvio Paulinha Santos Sorte A toda a população Está conosco Nesta manhã Comemorando Esse dia Tão especial Agradecendo Nossos vereadores Em nome da nossa Vice-presidente da Câmara Vereador Eni Os demais vereadores aqui Vereador Daniel Vereador Anderson Vem aqui também Vereador Emerson Está aí Vereador Emerson Vereadora Reni Se estiverem aí Por favor Vem aqui conosco Também Porque esse momento É um momento único Para o povo De Serra do Marvio É um momento No qual nós estamos Reconstruindo Esse município Que eu tanto amo Agradecer Ao nosso ministro Valdez E prontamente Disse Paulinha Nós vamos estar Em Serra do Marvio Para a gente Comemorarmos Essa data especial Como ele mesmo falou Todas as vezes Que eu procurei Esse homem Honrado Sempre me recebeu Com muito carinho Com muita atenção Desde quando foi Governador do Estado Amapá E lembrando que O governador Valdez Que hoje é ministro Nunca perdeu Uma eleição Em Serra do Navio Uma salva de palmas Porque isso mostra O carinho Que o povo De Serra do Navio Tem pela sua Pessoa Ministro Valdez Dizer também Que hoje Nós estamos aqui Com o coração Cheio de esperança De reconstruir De reconstruir Esse município Que eu tanto amo Sou daqui Sou serrana Agradeço Agradeço toda A minha equipe De governo Todo o povo De Serra do Navio Que nunca perdeu As esperanças Por dia Dias melhores Para esse povo Que tanto precisa Que nós estamos aqui Ministro Não é só para te Trazer de volta A credibilidade Do povo serrano E sim para trazer A credibilidade De todos Os nossos parlamentares Os nossos ministros Que hoje aqui Já está Já está vindo aqui Hoje Já mostrando O compromisso Com o povo De Serra do Navio Eu fico feliz Quando o ministro Valdez Fala Que o município De Futias Está desenvolvido Que é um município Tão pequeno Quanto Serra do Navio O município De Itaubau Que hoje Também comemora Junto conosco 32 anos De aniversário Para nós É uma honra Poder hoje Que eu fiz Com todo esforço Ministro Com apoio De todos Esse povo aqui Eu falei Nós vamos fazer Porque hoje A gente pode ver O sorriso E a alegria No rosto Dos nossos serranos Novamente E vamos reconstruir Seus parabéns A Serra do Navio Exatamente Serra do Navio É um encanto De cidade Serra do Navio Está de parabéns Tudo muito bonito Essa homenagem Feita hoje Aqui Com muito carinho Tudo muito lindo O coral Foi uma benção Uma maravilha São todos de parabéns Prefeita Paulinha Por toda essa organização Desse evento Serra do Navio Lugar de gente feliz Lugar que eu nasci Lugar que eu amo E adoro A festa está linda Parabéns Parabéns Serra do Navio Parabéns A Serra do Navio Uma cidade acolhedora Maravilhosa Cada dia está ficando melhor Cada dia está chegando Mais profissionais Para a saúde Para tudo quanto é Secretaria Está sendo bem acolhedor Sem contar os lugares Turísticos Que estão ficando maravilhosos Parabéns Serra é um lugar Com muitos lugares encantados E merece o melhor Tem o povo guerreiro Acolhedor Parabéns Serra do Navio Parabéns A Serra do Navio A Serra do Manganês Que com essa nova gestão Seja reconstruída Uma nova serra Deus abençoe A comunidade Parabéns Serra do Navio Que continue sendo Esse município Abençoado Acolhedor Que tem recebido Várias pessoas Para cá De braços abertos Parabéns Serra Obrigado Falando do Davi Alculano Tanto que ele vem fazendo Por Serra do Navio Mas que hoje Quando eu entrei Nós recuperamos As emendas Nós vamos iniciar O choque popular Nós vamos iniciar O centro administrativo Ministro Que é a nossa prefeitura Hoje nós Todos sabemos Que a nossa prefeitura Fica na antiga Administração de Vila Da Ipone É o antigo Antigo O dia Nós chega Toda manhã Oi minha galera Maravilhosa de Serra do Navio Aqui a cantora Letícia Olli A Estourada E no dia 1º de maio Eu vou estar aí Com vocês Comemorando Celebrando Os 32 anos De Serra do Navio Vai ser um prazer Estar com vocês Uma festa Recheada De atrações Para vocês Dançarem Brincarem E se divertirem Muito E claro Que eu não poderia Ficar de fora Dessa super comemoração Que é uma realização Da prefeitura De Serra do Navio Em nome da prefeita Queridíssima Paulinha Eu vou estar aí Junto com vocês Nesse evento Nessa festa Nessa alegria E eu te espero Eu te espero Dia 1º de maio No aniversário De 32 anos De Serra do Navio Um beijo E até logo Agradeço Aos supermercados Santa Lúcia Presente no meu No seu No nosso jeito De viver Supermercados Santa Lúcia Em Macapá E Santana Obrigado Na Padre Júlio Santa Rita Claudomiro De Moraes No Congóis Jovino De Noar No trem Supermercados Santa Lúcia E também É Tem supermercado Santa Lúcia Em Santana Macapá Em Santana Supermercado Em Santa Lúcia E tem promoções Todos os finais De semana Aproveite Bom no preço No atendimento E tem de tudo E é mais barato Obrigado Aos supermercados Santa Lúcia Presente no nosso Jeito de Viver Obrigado Quer economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho De comprar Todo dia Tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza De verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um biso Que não é brincadeira Em matéria De facilidade E conforto Ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja Do Amapá Pode espalhar É Domestilar Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domestilar O que precisar A gente tem Domestilar Que é amor de verdade A gente tem também O que cabe no seu coração Felicidade Ter amizade Que a gente tem Domestilar Realizaram seu sonho também Ei O número 1 Em comprar sucatas Em Macapá É o sucatão do preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Sucatão do preto Ildemar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do preto Vem Qualidade E sabor É no frigo Pelébois Eu gosto de comprar lá Desde 1999 Já é aberto Tem o melhor da carne Pra churrasco Pra cozido Tem os melhores churrascos Tem galeto Também Aquele açaizinho Delicioso É o frigo Pelébois Também dispõe De refrigerantes Coca-Cola Em garrafa Bebidas Gelimpo E funciona Desde 1999 E aberto De domingo A domingo Obrigado Ao frigo Pelébois Jovino De Noir No Beró Aproveite o tempo Vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada Construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-91-43-89-42 E 9-91-01-50-05 Ligue Faça o seu orçamento E entregamos Na sua casa A pontuada Construção É especializada Em material elétrico De alta e baixa tensão Também Trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada Construção Sua primeira opção Em construção Rua Paraná E Padre Júlio Que é o MEC O Manganês Esporte Clube A sede social Aqui da Serra do Navio Segundo fomos informados Por muitos Da população Aqui de Serra do Navio Que vai ser totalmente Vai ser refeito A nova sede social Do Manganês Esporte Clube Tomarem Os tempos Do Baile da Mina Baile Rainha das Flores Entre outros Basos de esporte Aqui deles Da Serra do Navio E essa aqui É uma parte Que o governo Do Amapá Fez o asfalto Olha Está tudo asfalto Asfalto novo Asfalto recente Penso eu Que no verão O governo do Amapá Vai retornar Com asfalto aqui Para a vila Da Serra do Navio Correto E Também De Porto Grande A estrada De Porto Grande Até a Serra do Navio Segundo fomos informados O governo O DENIT Vai fazer em breve A estrada Do Porto Grande A Serra do Navio Oh meu Deus do céu Tomara Tomara Que isso Que isso seja verdade Amém Glória a Deus Aqui deles Na Serra do Navio É de açaí Parece que é Tomara que seja 10 reais O litro Do açaí Aqui na Serra do Navio Você sabia que também Serra do Navio É forte no açaí Tem bem açaí Pois é Eu não sabia Eu sabia do minério E do cupuaçu Quantos anos já De Serra do Navio Seu Geraldo Estou com 15 anos 15 anos de Serra do Navio Como foi pra vir pra cá Rapaz Ah é o seguinte Foi sem querer Querendo Por acaso Eu já conheço Eu falo 4 línguas Eu conheço 6 países estrangeiros E vim parar aqui na Serra Mas rapaz Quantos anos de Serra do Navio Mesmo 15 15 anos Eu ainda vim aqui Na época Que era Que era E come Já peguei Ainda vim aqui Na época Da Icome Ainda andei de trem Ainda andei de trem De Serra Quer dizer De Santana pra cá Eu não alcancei Aqui a Icome Mas quando eu vim trabalhar Quando eu vim No Cupixi Vim até o Cupixi Olha o açaí dele Tá 10 reais 10 reais O senhor tem terreno de açaí? Não Eu compro açaí Bato e vendo Aham Olha Bem pouquinho Mas sempre Todo dia o senhor tem Seu Geraldo Todo dia tem Olha De domingo a domingo Olha ele tem Um pequeno comércio Aqui minha gente Qual é o nome aqui Do seu comércio? É Aqui é o Geraldo do açaí Que ele vende Um monte de coisa Também Bebida Refrigerante Bomboniere Sorvete Olha Olha Conheço o dono lá O seu Pedro O seu Pedro lá De Macapá Da Sorvebon Olha rapaz Serra do Navio Serra do Navio Ô meu Deus do céu Mas vai melhorar né? O senhor tem fé né? Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar O senhor só querendo vender Isso aqui pra sair Mas se vai melhorar O senhor vai querer sair Rapaz Eu quero ver se melhora Pra poder conseguir vender Pra poder sair Porque do jeito que tá E agora Vamos ver Os melhores momentos Do corte Do bolo Dos 32 anos De Serra do Navio Com a presença Do ministro Valdês Góes Prefeita Paulinha Santos Entre mais Parabéns a você Nessa vaga Querida E nas felicidades Com os anos De vida E gostamos Amém 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 O primeiro pedaço Do bolo Parabéns 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 A toda a Câmara De vereadores Parabéns E agradecemos Muito A presença E agradecemos Por você Eu estou aqui Ao lado Do Marcelo Santana Da banda Nova Aliança Que vai nos comentar Um pouco Da apresentação E os parabéns A Serra do Navio 32 anos Arte TV Olá Tudo bem Bom dia Meu nome é Marcelo Santana Guitarrista E vocalista Banda Nova Aliança Queremos agradecer Primeiramente a Deus Pela oportunidade Que tem nos dado E segundo aqui Em nome da Prefeita Paulinha Santos Aqui da gestão Do município Que tem nos oportunizado E valorizado Nosso talento De nossa terra Agradecemos Por tudo E até Mais tarde A banda Nova Aliança É serrana Daqui da Serra do Navio Sim sim São nossas raízes Aqui mesmo próprio Aqui do município Uma banda gospel Sim Acontece Quer economizar Vem no Santa Lúcia Que é facinho De comprar Todo dia Tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza De verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Pensou em comprar Carnes Para cozidão Churrascos Assados De panela Lembrou Do frigo popular Que tem Tradição Qualidade E sabor Frigo popular Além de Suínos Carne de sol Charques Feitos com a Qualidade Do frigo popular Aproveite De segunda a sexta Das sete às treze Das dezesseis Às vinte horas E nos sábados Até às vinte horas Domingo Das sete às treze Frigo popular Aceitando cartões Pix E vale alimentação Rua Claudomiro de Moraes Seis cem cinquenta Buritizal Nove Oitenta e quatro Dezenove Vinte e oito Trinta e nove Frigo popular Tradição em qualidade Posto Gol É Ipiranga É qualidade É bom atendimento É tradição Que já vem De pai pra filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanha de preservação A Mãe Natureza Quando você precisar De um combustível De qualidade Bom preço Atendimento E de procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível De qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá E Posto Machado Em Santana Um lugar que eu gosto Muito bom mesmo É sopa É mungica Uma boa refeição De qualidade Tem lanches Todos os tipos De sanduíches Pizzas Diversos sabores Saborosos De qualidade A casa da sopa Casa da sopa E tem também O prato dela A la carte Vai lá Lanches Sopas Caldas Mungicas Entendeu? E tem também Vai lá A melhor da pizza Além de sucos Né? Regionais Regionais De primeira De primeira Qualidade Tradição E venha Venha para aço Corte Corte Dobra Do Amapá E paraferros Agora ficou Muito mais rápido Construir Temos os melhores preços Um ótimo atendimento E o melhor Rapidez e agilidade Na entrega Com profissionais Altamente capacitados Confeccionamos Com sertina Laje Alambrado Colunas Vigas Sapatas Prontas De acordo Com o seu projeto Sem desperdício De material E economia Da mão de obra Agora chegou Mais uma novidade Nossa máquina De confeccionar Malha Pop Venha e faça Um orçamento Sem compromisso Estamos em três endereços Avenida Dilson José Pinto Pereira Ao lado da Ponte Sérgio Arruda Pacoval Na rua São José Dois meia cinco Próximo ao posto De combustível Perpétuo socorro E na avenida Marcílio Dias Meia dois sete Próxima a escola Augusto dos Anjos Laguinho O dia não chega Toda manhã Agradecemos de coração O apoio Da Prefeitura De Serra do Navio Para mostrar Não só Aos serranos Que estão espalhados Pelo Brasil E pelo mundo Mas a todos aqueles Que curtem E gostam De assistir Programas Que mostram O nosso ecoturismo A nossa Amazônia A nossa valorização E esse aqui É Serra do Navio Lagoa Azul Obrigado E também Quarto lugar Quarto lugar Quarto lugar Quarto lugar Vamos lá Ricardo Vamos apontar o Ricardo Quarto lugar Segundo lugar Segundo lugar Naimo Souza Naimo Souza Segundo lugar Na segunda edição Da Corrida Voltando A gente Parabéns 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 Quarto lugar Vem Quarto lugar Eliane Net Quarto lugar Da Corrida Segunda edição Da Corrida Montanhas Vitor Vitor Lugumac Terceiro lugar Para receber A sua premiação Vamos chamar Jéssica Lisboa Jéssica Lisboa Parabéns Jéssica Segundo lugar Paloma A Paloma Subindo Agora A grande campeã Da segunda edição Da Corrida Contanhas Doutor Mucumac Primeiro lugar Lenise Net Aê Lenise Parabéns Parabéns Primeiro e quarto São irmãs também Legal Tá certo Parabéns Para vocês Muito bem Gente Lembrando que Hoje a programação Continua Durante o dia todo Não preciso ir para casa Almoçar Me convida Para vir para cá Para vir almoçar Com a gente Feijoada Música De qualidade Tem bolo De sobremesa Refrigio A gente se sente honrado Em ter sua presença Aqui E aqui em quarto lugar Quem tirou Foi a Meriane Foi a Meriane Sua emoção E suas palavras Meriane Arte TV Na corrida Dos 32 anos De Serra do Navio Estou muito feliz Pelo quarto lugar Quero parabenizar A prefeitura de Serra do Navio Que está de parabéns Pelo evento Estou muito feliz E a Paloma Tirou em segundo lugar Na corrida A emoção É muito gratificante Poder representar A Serra do Navio O meu município Que tanto amo E acima de tudo É um privilégio Competir Com a atual Campeã do Estado E a ganhadora Foi Lenise Nett Estou muito feliz De participar Minha segunda vez Em Serra do Navio E é sempre uma É daqui Foi um evento Muito bonito A população Participando E se Deus quiser O próximo ano A gente está aqui De novo E aqui está a Jéssica Ela tirou em terceiro lugar Arte TV A sua emoção A emoção Muito grande Poder vir aqui Comemorar os 32 anos Participar da corrida Estar dividindo o pódio Com a Lenise Que é uma das maiores Corredoras aqui do Estado E é muito gratificante Poder estar aqui Viver esse momento Essa alegria Com fraternidade E é muito gratificante E aqui está a Raquel Silva Foi que fez o bolo Foi que fez o bolo dos 32 anos Realizados E estou muito feliz Estou muito feliz com isso O Lini Que também ajudou A fazer o bolo Do aniversário Primeira vez Foi um grande desafio Que no final Deu tudo certo Qual foi o pedaço Que você fez? Qual foi o pedaço Do bolo que você fez? O começo O meio O fim Ou a ponta Desde o começo Eu fui ajudando a mamãe Desde a parte de fazer a massa Até a parte de decorar Aí a banda Nova Aliança Nos 32 anos De Serra do Navio Em 2024 Parabéns Serra do Navio Com a mão sem dor Que se estende Minha missão traz Desde o seu terceiro É o meu pedaço O Anísio E o meu pedaço Desde o seu Que o nosso É o meu E com isso Eu sou a senhora De minha vida O que você fez? Você está aqui dentro Aqui eu estou com o Jorge Com a Suelen É a banda de música Do município de Serra do Navio É a banda Fanfarra Não é isso? E há quanto tempo já existe? Estou completando esse ano Quatro anos Graças a Deus A Fanfarra Municipal Serrana É a banda municipal De Serra do Navio E graças a Deus Esse ano Nosso quarto ano A gente está tentando defender O título estadual Que conquistamos ano passado Tanto o estadual Quanto o intervento municipal Na cidade de Tatarogalzinho Ainda vai ter uma apresentação Ainda teremos mais outra Apresentação de vocês Durante o aniversário Da Serra do Navio Ou não? Não, porque nós estamos Com uma Outra programação No caso Campeonato de Dominó Amigos do programa Arte TV Vou mostrar Para com vocês Olha Está aqui no Dominó Tá? Olha Ao ganhador O prêmio de 300 reais Aqui dos 32 anos De Serra do Navio Minha gente Eu não tenho anjos Poderosas Para te guardar Hoje Para vencer E reinar com ele E Deus E Deus Vai embora Quando o início Deram-te Do é que dão Para os filhos Seus Lembrou E a somente Seja bem Vezinha Vezinha O som Que eu tentei Mas sem água Da roxa Para esse Deus Não há quem possa Não há como Nós E aqui é o momento Do Dominó Campeonato de Dominó São quatro participantes aqui Vocês estão acompanhando Os melhores momentos Dos 32 anos De Serra do Navio Do Amapá Numa vasta Programação cultural Que começou Por volta Das sete e meia Da manhã E vai até Altas horas Da noite E vocês que nos acompanham Toda essa programação Esportiva Cultural Social Né E além do mais Ainda tem os shows Artísticos E nesse momento aqui Que nós estamos gravando Já são Uma e Uma e quinze Da tarde Treze e quinze Está no momento Da feijoada Acompanhe Esses melhores momentos Agradecendo aí o apoio Da Prefeitura Municipal De Serra do Navio Obrigado O dia não chega Toda manhã Quer economizar? Vem do Santa Lúcia Que é facinho de comprar Todo dia tem ofertas pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Com forno Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um riso Que não é brincadeira Tem matéria De facilidade E conforto Ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja Do Amapá Pode espalhar É Domestilar Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domestilar O que precisar A gente tem Domestilar É amor de verdade A gente tem também E ficar ali no seu coração Felicidade É ter amizade Que a gente tem Domestilar Vai realizar o seu sonho também Ei, o número 1 Em comprar sucatas Em Macapá É o sucatão do preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Sucatão do preto Ildemar Maio 10,40 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do preto Vem Qualidade E sabor É no frigo Peléboá Eu gosto de comprar lá Desde 1999 Já é aberto Tem o melhor da carne Pra churrasco Pra cozido Tem os melhores Churrascos Tem galeto Também Aquele açaizinho Delicioso É o frigo Peléboá Também dispõe De refrigerantes Coca-Cola Em garrafa Bebidas Gelimpo E funciona Desde 1999 E aberto De domingo A domingo Obrigado ao frigo Peléboá Jovino de Noir 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 Aproveite o tempo Vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada Construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9-9143-8942 E 9-9101-5005 Ligue e faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Posto Gol É Ipiranga É qualidade É bom atendimento É tradição Que já vem de pai pra filho É Posto Gol Em Macapá É Posto Gol E em Santana É Posto Machado Agradecer pelo apoio cultural Pelas nossas reportagens Campanhas de preservação A Mãe Natureza Quando você precisar De um combustível De qualidade Bom preço Atendimento E de procedência Bandeira Ipiranga Posto Gol Posto Gol Você tem ali na rodovia JK Tem na Lagoa Correto E tem no Pacoval também Ali na Avenida São Paulo Pensou em combustível de qualidade Procedência Posto Gol Em Macapá E Posto Machado Em Santana Quem nunca viu Amazonas Com certeza ele tapa aí Olha aí Tem até as marcas aí Das varas aí Para pescaria Aqui a casa dele Pequeno pichinho na frente Olha aí Com jardinzinho aí E o rio Bom pra eu tomar o banho Pra pescar Pesca aí da cabeça Do trapiche Se quiser De caniço Enfim Correto? Assim é a nossa Amazônia Né? As nossas florestas Comunidade Ribeirinhas Que não são poucas Né? Do nosso Amapá Né? Muito bom Respirando esse ar puro Fazendo o que a gente gosta Aproveitando a vida Porque só se vive uma vez Minha gente E o bom da vida É isso É viver É fazer o que a gente gosta Que é de suma Importância Acompanhando os melhores momentos Dos 32 anos De Serra do Navio Do Amapá E aqui está o nosso amigo Reginaldo da Arizona E por que Reginaldo da Arizona? Meu nobre amigo Lacerda Arte TV Lacerda Esse nome se deve ao fato E eu ter sido gerente Por 11 anos De uma transportadora De Minas Gerais Que tem o nome Arizona Logística Então como a gente tem Três Reginaldos na cidade Para mim diferenciar Eu coloquei O meu Reginaldo da Arizona Quando falam Reginaldo As pessoas ficam em dúvida Aí quando acrescentam Arizona Aí sabem quem é Sim O que dizer da Serra do Navio? Serra do Navio É minha segunda casa Eu sou de Teresina No Piauí Sim E moro aqui há 19 anos Já vi muitas coisas acontecerem E infelizmente A pior coisa foi Há alguns meses atrás Quando o então gestor Fazia parte ainda Da administração E hoje É mais do que o aniversário Da cidade Hoje a gente está Praticamente comemorando A liberdade E agora vamos ver A dupla A ganhadora Do Dominó Vamos ver Acompanhe nos 32 anos De Serra do Navio Agora Silvia e o José E aí a emoção De ser os ganhadores Eu estou muito feliz Eu quero agradecer Primeiro a Deus Por eu estar aqui hoje De parceria com meu esposo E pela primeira vez A gente jogou junto Aí marido e mulher Casal Aí eu estou feliz Sempre participam junto Assim no Dominó É participa sim Mas só que na brincadeira A gente não dá certo Aí não valendo agora O nível de concentração E aqui gente É o momento Da preparação Da feijoada Que começou por volta Das onze e meia Da manhã Ainda está tendo A feijoada Que as meninas Que estão em ação Estão trabalhando Nos 32 anos De Serra do Navio É que está o comandante Viana que vai nos comentar Como é que está o trabalho Da guarda municipal De Serra do Navio Graças a Deus O nosso evento Está sendo muito tranquilo Está tudo na medida Possível Na maior normalidade Todo mundo se divertindo A gente só agradece A presença De todo o pessoal Que veio participar Aqui com a gente Patinho E qual o seu nome? Eziel Aranha do Ar Trabalhei na ICOM Trabalhei Trabalhou na ICOM Trabalhei Bons tempos Trabalhei muito tempo Escolhi esse lugar Para me morrer aqui O lugar que eu mais gostei Da minha vida Foi esse Entendeu? Já provou do bolo A feijoada Muito legal Está muito legal Tudo Está bom O evento está muito legal Muito legal Pouco tempo aqui Eu fazia um ano em julho Mas me sinto bem Sou uma privilegiada De estar conhecendo Mais uma parte Do nosso capital Que é Macapá E sou muito feliz Muito grata Com esse evento Que Deus proporcionou Para nós Muito grata mesmo Feijão Boa Fegerante Sou muito feliz Eu vou levar Uma gelateira Eu vou levar Aí no caso aqui Olha Foi a entrega Das medalhas Segundo lugar Quem foi? Qual o nome? Valmi Sandro Está certo E primeiro lugar Que eu já entrevistei O casal aqui Olha aqui Mostra aqui Cadê a de vocês? Cadê? Mostra aí de vocês Olha aí Muito bem E a emoção? A emoção? Puxa evidente Eu não esperava Nem passar Pelas quartas de final Nós chegamos Ao final Isso é muito importante Seus parabéns A Serra do Navio 32 anos Arte TV Com certeza Aqui a gente Eu já trabalho aqui Há 20 anos Praticamente uma vida toda E está de parabéns A Serra do Navio E a sua emoção De ter participado Dos 32 anos Da Serra do Navio Felicidade Primeira vez visitando a cidade Está de parabéns E levar uma medalha Para Santana E os parabéns Para a cidade? Parabéns E do basquete Como é a premiação? Arte TV A premiação do basquete Hoje temos o primeiro e segundo lugar Primeiro lugar 300 reais Segundo lugar Estamos por 100 reais Quem está jogando? Hoje estão os dois times Que estão formados Por Serra do Navio Temos Pedra Branca Estamos dando oportunidade Para os nossos munícipes Vizinhos Prestigiar conosco Hoje é o evento Aqui do nosso município O aniversário De Serra do Navio Estamos muito gratos Pela oportunidade Estamos dando para eles E eles vindo nos prestigiar Nesse momento De trabalhador também Depois do basquete O que teremos? Temos ainda vôlei Temos encerramento do futebol A previsão de encerramento É lá para que horas? Mais ou menos Hoje a previsão Vamos até às 18 horas Logo a mais à noite Vamos ter o show Obrigado E a gente no momento Está o basquete Acontecendo nos 32 anos De Serra do Navio Parabéns A nossa querida e amada Serra do Navio A gente lembra e sente saudade Dos bons tempos aí na quadra Essa programação aí de esportes No caso Ainda tem o vôlei Ainda tem muitos ainda pela frente Vai, vai, vai Você que está acompanhando O nosso Arte TV Seja pelo Amapá Pelo Brasil Pelo mundo Aqui é a Serra do Navio Do Amapá Bons tempos, hein? Opa Quase Quase vai Lembra também Os bons tempos Quando eram Lá na praça Zaguri Na praça Na praça Zaguri Não, na praça do Barão Basquete Vai, vai, vai Não fez Olha aí, olha aí Como é que está Vamos ver O olho no lance Está na plateia Alguns são jogadores aqui Qual é o teu nome? Davi É o Davi A galera aqui A galera aqui Qual é o teu nome, meu compadre? Pablo É o Pablo Serrano Todos aqui Serra do Navio O teu nome? Mateus É o Mateus Aí Muito E o teu nome, meu compadre? Bugo Babula Quem? Bugo Babula Babula E aqui? Giovani Muito bem Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Olho no lance Olho no lance É o melhor basquete Do Amapá Está na Serra do Navio O melhor do futebol Serrano É Olhem só O campo é bonito, hein? O campo é bonito O gramadozinho Jamaica vai ganhando aí de 2 a 0, hein? Vamos lá Muito bem Atenção Chutou para frente Vamos ver Vamos lá acompanhar Amigos da Arte TV Aniversário, hein? 32 anos Nesse 1º de Maio, hein? E na verdade Ainda tem Pedra Branca Porto Grande Cutias do Araguari Vamos lá Participando do Aniversário aí da Serra do Navio Viu, seu dibuço? É, o negócio está quente, hein? Gostavam aí Parabéns aí à Serra do Navio 32 anos Coisa boa, hein? Teve bolo Feijoada Corrida Presença aí do Ministro Valdez Góes É muito bom Uma vasta programação Até altas horas Já Varanda madrugada, hein? 1º de Maio Parabéns, Serra do Navio 32 anos Olá, Serra É, isso aí Vamos acompanhar Aqui é o nosso amigo William 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 De que lugar tu é, William? Estamos de Belém Estamos aqui na Serra do Navio Serra do Navio Quanto tempo já Já vem aqui a Serra do Navio? Bom, eu conheço Serra do Navio Vim em 2017 aqui Muito bom Teve algumas coisas aqui Que mudou muito E você? Meu nome é Fabrício Serra do Navio Primeira vez? Primeira vez, meu amigo Sua opinião até o momento? Não tenho nada a dizer, né? Contra a cidade Ela me recepcionou E está me recepcionando Até agora bem Qual é a tua terra natal? Eu sou de Marituba Pará E aqui o amigo? Alex Canino Alex, tu jogava basquete? Jogava ou não? Ainda joga? Ainda joga A gente somos velhinhos Mas a gente ainda joga ainda Já foi de time? Já, já joguei na seleção De Ananideua Várias seleções Do Jump, Pará Já jogamos muito A tua terra é Ananideua, é? Minha cidade natal É Juazeiro Bahia Só que eu moro em Belém do Pará Lá na Cidade Nova Em Ananideua Foi por acaso Para ir para Belém? Como foi? Rapaz, foi arriscar emprego Em Belém do Pará Aí lá a gente encontrou E criou uma família E estamos aqui até hoje Em Belém do Pará E aí vim conhecer Essa cidade bonita aqui Que se chama Serra do Navio Serra do Navio E aqui, como foi? Por causa do trabalho de vocês O trabalho nosso A gente foi indicado Para vir trabalhar aqui Nossa equipe Vem trabalhar aqui Para botar o 4G da Tinha Aqui em Serra do Navio E estamos aqui Nessa missão Opinião de vocês 5G de verdade Em Macapá Quando tu acha que já pode estar? Esse ano ainda? Não 5G? Esse ano aqui em Macapá Em Macapá sim Na capital sim Agora nos municípios Só o 4G E 5G para o resto Os municípios do Amapá Vai demorar um pouquinho ainda No máximo os 5 anos? Não Menos Menos Dois anos Dois, três anos Já está lá por aqui Já vai ter 5G por aqui Sei Fé que Deus O aniversário de 32 anos De Serra do Navio Acompanhe-se Para você e da Tinha Que ela toma Porque não vai voar E no primeiro gole que você tomar Torta o jovem e não começa a tocar Se vai pegar o seu celular E o quê? Se tu for beber Não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber Se tu for beber Não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina Na guitarra, na guitarra, na guitarra, na guitarra Pra falar de amor E que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Olá, sim Pra falar de amor Pra sim Arte TV 32 anos de Serra do Navio Quero economizar Vem usando a luz É capazinho de comprar Todo dia tem ofertas Pra valer Tudo baratinho Bem fresquinho Pode crer No Santa Lúcia Tem variedade Comforto Preços baixos Você economiza de verdade Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Compre bem Compre Santa Lúcia Galera Eu tenho um riso que não é brincadeira Em matéria De facilidade De facilidade Comforto ao comprar Vou contar pra você Nesse verso Qual é a melhor loja do Amapá Pode espalhar É Domestilar Tudo que eu preciso Tá num só lugar Domestilar O que precisar A gente tem Domestilar Que é amor de verdade A gente tem também Vem ficar ali no seu coração Felicidade Ter amizade Que a gente tem Dormeste lá Vai realizar O seu sonho também Ei, o número 1 em comprar sucatas em Macapá É o sucatão do preto Compra plásticos Ferros Alumínios Baterias Bombas queimadas Latinhas Litro de 51 Cobre Metal E também tem pra vender Churrasqueiras Em sucatão do preto E o Demar Maio 1040 Em frente ao mercantil Compre bem Numuca Sucatão do preto Vem Qualidade E sabor É no frigo Pelé Boar Eu gosto de comprar lá Desde 1999 Já é aberto Tem o melhor da carne Pra churrasco Pra cozido Tem os melhores churrascos Tem galeto também Aquele açaizinho Delicioso É o frigo Pelé Boar Também dispõe de refrigerantes Coca-Cola Em garrafa Bebidas Gelimpo E funciona Desde 1999 E aberto De domingo A domingo Obrigado ao frigo Pelé Boar Jovino de Noar No Beró Aproveite o tempo Vago da quarentena Pra fazer aquele reparo Ou mudar algo Na sua casa E com a pontuada Construção Você tem o que precisa Faça seus pedidos Pelo nosso Televendas 9 9143 8942 E 9 9101 5005 Ligue Faça o seu orçamento E entregamos na sua casa A pontuada construção É especializada em material elétrico De alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas E materiais hidráulicos Pontuada construção Sua primeira opção em construção Rua Paraná E Padre Júlio Nas viagens que faço O que você está acontecendo Acontece o nosso jeito de agradecer Você tá de lá que eu atua Porque não vai fumar E no primeiro gole que você fumar Porta o júlio e não começa a tocar Você vai brigar o seu celular Se tu for beber Se tu for beber não digitar Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digitar Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina Na guitarra, Valde Pra falar de amor Oi, Valde Desculpa a cara de palmas Seu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um troço A gente sabe E nunca foi falta de amor Falta de uma vida Oi, Valde Desculpa a cara de palmas Eu sou saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um troço A gente sabe E no meu peito me voar Não deixou o meu parecer Sinto um vazio imenso Amorado no desespero Aquele mundo Tendo uma cala Dei sentimento Entra o pão e a pedida Bailando a samba no ver Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver E o que? E o que? Uma cedia E a outra E o que? Um igual ao meu E a boca sua Eu não te bloquearia Por nada nessa vida Eu não te bloquearia Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Eita, reino parceiro Ó Volte E antes de você Talvez você Tivesse todos um motivo Pra desconfiar Eu fiz tanta curada Passando uma Ventinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Eu sei o que que eu faço Sem o seu amor Eu penso a carente Preciso de você Com Deus Com Deus Eu não te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta E tem mais uma Quero te mostrar E como você pode Me dar o seu amor Por Deus Eu te quero Eu não posso te perder Meu coração está em pedaço É muito amor Está em pedaço Volte amor E o que? O mapa A galera conhece Vai gritar Pode até ficar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto fora do teu beijo Nem tentar obedecer Tirar essa dor De dentro do meu coração Bora lá E a besteira que eu fiz Vou deixar o cheiro Aqui no solzinho Na desilusão E a besteira que eu fiz Vou deixar o cheiro Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como eu não esquecer O amor que eu te dei E o que? O amor que eu te amo E o que eu fiz 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 Feito pra quem sabe dar E mas tenho na certeza Meu parceiro em vida curtindo a linha que a gente quebra Lá do sol resta a solidão, parceiro fredão E como fui na lua, um bem grande amor E como vou esquecer o amor que eu tive Eu quero divanar Vá divanar Vá divanar Eita pai, isso é Jardim Imbana Só quem tá gostando vai dar um bruxinho gostoso pra gente aí Eita papai, a festa só tá começando E baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembrança de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Vou em te conhecer Adalto de desejo de felicidade De coração, é pura verdade Você merece ser feliz de um outro alguém Quando estava com você Foi muito especial E essa vida meio do amor não pode ser você Não pode ser você Agora sim Arte TV 32 anos de Serra do Navio Em 2024 E agora o que restou Melhores momentos Você merece ser feliz de um grande amor Apoio Prefeitura Municipal de Serra do Navio Parabéns 32 anos em Arte TV Pro Amapá Pro Brasil E pro mundo Todos os dias Youtube Facebook Instagram E se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou E ele tá do seu lado Eu quero te ver chapado Igual um pobre amor Igual um pobre amor Você viaja nas ondas Um lado a paixão Fica sintonizado E totalmente ligado E eu sou o coração Se você é carente E minha cena é perdente E esse rol natural E esse seu traficante Deu amor no bação Valeu a prazer o astral Sou, sou, sou Sou, sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante do amor O auão O auão Jovem Pesald او E acho que o amor fosse um selo de pelúcia E pudesse carregar e levar um paraíso Acho que o amor fosse um barquinho de papel E pudesse navegar com você no mal infinito Sonho acordado o tempo todo Imaginando a tocada tua mão Ser o teu corpo, o teu escudo Quando eu quero ter você em vez pra dar Dorme de trás, enfrentar os teus mistérios Muita curtida, saudade e enche o atleta Os baiam, lá tem você de novo Com a história de cama E com o papo furado, querendo me conquistar Eu não vou na alveira, nem como na primeira vez Você passou na esteira e não foi justo o que você me fez Quando eu voltei não quero mais É se você me deixe mais Eu vou dizer, eu danço até logo, baby Os baiam E eu sou brasileiro, brasileiro da Amazona Brasileiro sonhador Sou brasileiro do parque Eu tenho peiro de Belém, eu tenho cheiro Sou novo com muito amor Eu sou, eu sou brasileiro Avileiro da Amazona Brasileiro sonhador Sou brasileiro, peiro de Belém, eu tenho cheiro Eu batuqueiro Fui para a mochumacabá Foi garantido, caro de chou, eu fui bombar Sorrinho branco, copo o pé, eu vou lá descapar Cararimba, dançoado, eu sou rotista Eu falo a samba, bate-bala, se não desiste De repente Estou no Maranhão Dançando reggae, bom em São Luís Na ilha do amor Dançando reggae, bom em São Luís Arte TV Dos 32 anos de Serra do Navio Primeiro de maio Apoio Prefeitura de Serra do Navio Supermergado em Santa Lúcia Presente do seu jeito de viver Do Merchilá Sempre no coração da gente Eu quero isso aí na guitarra Vamos lá Todo mundo fraco Apenas o nosso amor Ela tá gentil, mas briga o garoto Tem bom Eu não te mostrei E não quer nosso bem Eu me dediquei E por você Eu quero Eu e você Quando eu entendo tudo Que tiver você E a hora de a gente chegou Tudo que a gente passou Daqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando uma bocada E a hora de a gente chegou Tudo que a gente passou E agora E agora E não sai se interesse De um meu amor E uma antiga paixão E de que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando eu ensino Eu quero pra mim Não Isso eu decidi Não dá duas É certo pra mim Só pra relembrar Só pra relembrar Aniversário de 1,2 horas Serra do navio Só pra relembrar Eu te chorei E como fugir Se você entrar Onde você se esconde Chegou de outra hora Eu dou o pai E saia da noite Quando eu menti Pra te procurar Prometo Te dar amor Eternamente É tudo se passar Como fugir Com você Vou ser feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Não dá um olho por você Eu não consigo me passar em solidão Eu só penso em você E eu só sei amar você E eu No meu amor E a galera de vida branca É o parceiro Helder Se é moral Alô, Iago Pra tocar no coxa Chegado, mas o seu som Só pra relembrar Simbora, simbora Meu amor Não dá um sentido esquecer de você Quando eu lembro do seu sentido Não dá um sentido esquecer de você Não dá um sentido esquecer de você Não dá um sentido esquecer de você Eu preciso saber Só como criança perdida O dia não chega toda manhã Lá pessoal Acabamos de anunciar Mas é pra verão Dia 6 Teremos Joelma Tomar um tacador Tançar Curtir Ficar de fora No meu amor Não dá um sentido esquecer de você Chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo O centro das aparelhagens Ouro negro E o novo mega Robson O rock doido Tá liberado Novo mega Robson 13 dia mundial do rock Teremos Angra E também a turnê de 30 anos Thiago Ibrau Júlio Marcão Brito E Thiago Castanho Dia 14 de julho Mundo Bida O Macapá Verãozinho Quero ver você me alcançar Eu disse corre que corre no carrinho Claro Dia 19 de julho O segmento bosta Diante do trono Dia 20 Atração surpresa Dia 21 Pedro Sampaio Vai no cavalinho Vai 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 no cavalinho Dia 27 É o Tcham Segura o Tcham Amarra o Tcham Segura o Tcham 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 O dia 28 de julho Finaliza com Simão Nas viagens que passou Por essas paixas Tcham 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 Entra em cena O pagode Tá no clima Nos 32 anos de Serra do Navio Vamos acompanhar Muito bem Lembrando que daqui a pouquinho tem Letícia Wally Ainda tem Josi Lima Correto? Me parece que a Josi Lima é a última atração Tá certo? 32 anos de Serra do Navio Obrigado ao programa Arte TV cobrindo esses melhores momentos Obrigado à Prefeitura Municipal de Serra do Navio Supermercado em Santa Lúcia Domeste Pelar Brigo Pelé Bar Do Beró Da Jovino de Noar Aperto de domingo a domingo Vamos lá Aperto de domingo a domingo Se um dia eu disse Que não te quero É que eu te quero No todo ou no mais Quero imaginar Nosso que mexer Seus olhos dizem Mas que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse que eu sempre me arca Faz feliz Amor que vai durar Pra toda a verdade Hoje a tia do bispo é que eu quero aquela manchinha É ótimo, meu irmão Pração, meu pastor É muito legal Pra quem não é E quando a gente ir assim Não dá trabalho pra pagar Só pra dar eu e você Eu não sei Não sei como andar Pode, agora não é Quando eu ir Hoje eu tô afim de encarguiçar É que só você me deixou assim Uma boca cega pra beijar Tira o cardeano do portão Põe aquele vinho pra gelar Deixa o céu e se encarguiçou Tem chance pra climatizar No momento se apresentando O grupo de pagode Tá no clima Daqui a pouco tem Letícia Wally Josi Lima Josi Santos, né E a programação segue Aproximadamente Até as 6 da manhã É Nos 32 anos de Serra do Navio Pela Arte TV Bode, Bode, Bode É uma dança nova Que vale, vale Mulherada Mulherada Que dança essa Que o povo fica todo mole Mulherada Que dança essa Todo filho da todo mole É uma dança nova Que vale, vale, vale É uma dança nova Que vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale desce, desce, desce ai meu bebê eu tô tipo To pra cima O choro Vamos fazer individual aqui, tá? Calma. Vou pegar um negócio melhor aqui agora. Minha banda, parou aí, parou aí, parou. Bem devagarzinho. Essa eu quero ver. Primeiro ela, depois você, tá bom? Obrigado, borracha. E vai ralando na boquinha da garrafa. Só me desce na boquinha da garrafa. Vai, 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 vai. Vai de cima, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Desce mais, desce mais um pouquinho. Lembra a boquinha, né, aqui, ó. Vai, vai. E vai ralando na boquinha da garrafa. Vai na boca da garrafa. O Tano Clima vai doar mais 50 reais, tá? Então, dos quatro, dois vão ganhar 50 contas. Essa aqui, a gente vai fazer 50 pra cada. Quem ganhar, meu amigo Betão já ganhou os 150 dele. Pena que não pode olhar. Pode dançar toda, amor, toma. Já perdeu pra dançar. Tivemos também Letícia Wally nos 32 anos de Serra do Navio. Já, minha gente, na madrugada. Ah, muito bom. Vamos acompanhar, sim, esses melhores momentos que a Arte TV e a Prefeitura de Serra do Navio proporcionaram pra vocês. Vamos acompanhar a partir de agora. Antes, eu peço àqueles que ainda não se inscreveram que inscrevam-se, compartilhem e ativem o sininho e vamos ver, sim, o que rolou de bom agora. Tchau, 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 tchau. Se inscreveram-se, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A hora de seguir a vida Quem já seguiu a vida Com a professora Suspena ele é de morra Suspena ele é de morra Deixa o seu alívio Olha só, hoje o sol está aparecendo É o viê É uma aventura humana É uma coisa Meu prazer é o meu Hoje o dia nos assou Obrigado a toda a equipe da Cordeiração Por um excelente trabalho Em julho a gente se encontra de novo No festival do Grupo Açú Quem está feliz que passou do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão E nunca leva O nosso amor Não me mostra nada Amigo Tem que me levar E sozinho Com você E não me achou 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 Eu posso te dar A força Pra viver E não me achou É com a brilha da certa, vocês precisam prestar atenção no meu comando Quando eu disser a palavra brilha, saiu, vocês irão executar aquilo que eu pedi pra vocês Vai dar tudo certo, vai ficar lindo, vai ser um estômago Atenção, trilha, é parar, vai começar aqui da porta, hein Atenção, saiu Atenção, saiu, vocês irão executar aquilo que eu pedi pra vocês Atenção, saiu, vocês irão executar aquilo que eu pedi pra vocês Atenção, saiu, vocês irão executar aquilo que eu pedi pra vocês Atenção, saiu, vocês irão executar aquilo que eu pedi pra vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto